Boa noite, Dante. Beleza? Fala, beleza? Tudo certo. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Que isso? Eu tava na correria, mano. Eu tava chegando em casa. Fiz mó correria hoje pra participar. Aí sim. Vamos falar um pouco, então, sobre sábado. Primeiro, eu vou voltar um pouquinho lá na pandemia. Lá em março desse ano, onde eu tava lá e vi você quase ganhando uma grande luta contra o Mets. Depois pra vir essa pandemia. Parecia que você lutou contra o Mets, só que mesmo tendo perdido, deu pra ver que foi uma grande luta, os dois tiveram chance de ganhar. Eu até achei que você ia ganhar. E parecia que ia ser um bom ano pra você. Daí vem a pandemia. O quão ruim foi essa pandemia pra você, cara? Cara, ela foi ruim em todos os lados, né, cara? Tanto da luta livre quanto pessoal. Mas são coisas que eu falo. Às vezes, o destino segura um pouco pra trazer um ano melhor. Esse ano não foi. Quem sabe ano que vem é porque vai ser domínio total meu. E no sábado você já tá participando do torneio, né? Sim, eu estarei participando. Um cinturão como esse, tão prestigiado, até o Francesco falou, que o Max falou, não é o brasileiro, mas ainda é algo maior, né? O sul-americano. O Xandão ficou muito tempo como campeão, hoje não é mais o campeão, ele está vago. E como que é pra você ter a oportunidade de disputar um cinturão tão glorioso como esse e num torneio que tem que derrotar, não sei, não tenho confirmado quantos são, mas tem que derrotar uma galera pra chegar até a final e ganhar, né? Cara, é um cinturão que tem uma representatividade muito grande, né, cara? Porque, querendo ou não, por mais que ele seja um cinturão da BWF, ele agrega todos os lutadores da América Latina, né, cara? Porque é o cinturão que qualquer lutador estrangeiro, quando vem pra BWF, ele quer disputar. Então, por isso que ele acaba representando, às vezes, algo maior do que o brasileiro. Porque, sinceramente, são os dois maiores títulos da nossa empresa. O sul-americano e o brasileiro. Pra mim é uma honra estar participando. Aí vem o lado bom da pandemia, que deu pra eu me preparar bem. E, finalmente, eu posso dizer que eu tô 100% depois da minha cirurgia. Tanto mentalmente, quanto fisicamente. E, cara, só tem uma coisa pra dizer pra todos que vão estar no torneio. Se entrar no meu caminho, vai ser aniquilado. Você tá, então, 100%, tanto fisicamente quanto mentalmente. Já deu pra se preparar bem desde a pausa, né, ficaram sem treinos. Então, já tá bom pra lutar e ganhar. Sim, com certeza. Sábado eu estarei no meu melhor e darei mais do que 100%. E, quem sabe, sair campeão. Tá buscando pegar umas parcerias ali pra te ajudar a ganhar? Ou nada, você vai derrotar todo mundo? Eu não preciso de parceria pra chegar ao topo. Diferente de outros campeões. Voltando um pouquinho agora lá na Band. Você, pô, você abriu o evento, né, abriu o show, tava lá, lotado o lugar. E bastante reação do público. Qual foi a sensação pra você de lutar tanto numa TV aberta, tanto num evento com tanta iluminação? Prestígio. Muito prestígio, muito bonito que tava lá, né? Outra coisa. Cara, vou te falar, é uma sensação indescritível, cara. Porque, querendo ou não, eu fui o primeiro a entrar nesse retorno pra TV, cara. E, pra mim, foi um marco muito importante de ser o primeiro nome ali. A reação do público foi fantástica. Meio que ligou, sabe? Tipo, a gente tava meio que, cara, meio que nas nuvens ali pra viver aquele evento. Na hora que o público ligou, cara, acionou uma chave que falou, cara, é hora do show, é hora de lutar. É hora de mostrar pra galera que o Brasil é muito mais na luta livre do que todo mundo imagina. Você tem um objetivo de carreira, algum título próximo? Claro que você vai disputar o Sul-Americano agora. Mas um dos sonhos, ou um objetivo de outra coisa, seja uma conquista que não seja título, algo assim? Cara, primeiramente, eu acho que o sonho de qualquer lutador é construir um legado que fique pra história. Independente de cinturões, independente de grandes conquistas. Ele marcar a sua presença na história, eu acho que vale até mil vezes mais do que um título. Porque a gente tem aí vários lutadores que marcaram histórias, mas não foram grandes campeões. E muitos campeões que ganharam títulos, mas ninguém lembra deles. E além disso, cara, o sonho de estabilizar a luta livre brasileira num patamar que ela merece. Pra depois disso, a gente almejar coisas além Brasil. Porque, querendo ou não, o sonho de qualquer lutador, a gente tem que ser realista. Porque a gente... Assim como a gente vê os lutadores até mesmo dos Estados Unidos, cara. Eles lutam lá, mas eles querem ir pro Japão fazer umas lutas um dia. Eles querem ir pro México, eles querem ir pro Reino Unido. Assim como nós do Brasil também temos esse sonho. Mas só que se a gente puder ir pra fora representando a BWF em primeiro lugar, eu acho que seria um marco pra luta livre nacional e que ela merece. Porque muitos lutadores marcaram história aqui no passado. E eu acho que eles merecem um pouco dessa honra de a gente levantar de novo a luta livre brasileira onde ela merece estar e trazer de novo a glória. Porque, querendo ou não, o nosso público, cara, reclama tanto que não tem luta livre. Reclama tanto isso, aquilo. Só que a gente precisa do apoio deles pra crescer. Que, querendo ou não, o que atrai patrocinador é ver um evento cheio. O que atrai uma TV é ver um evento cheio. Independente de valor, independente de N questões. Porque quando a WWE ir pro Brasil, cara, muita gente pagou 600 reais pra sentar na primeira fileira. E tem gente que reclama de sentar, pagar 20 pra sentar na frente de um show da BWF. Vocês querem luta livre no Brasil? Cara, apoia a luta livre. Corra junto com a luta livre. Seja lá torcendo. Até porque, cara, eu vou te falar que eu tava no show da WWE. Eu era fã, eu já tava lutando. E a experiência de assistir ao vivo, cara, é surreal. Eu tenho o meu pai como exemplo, que ele não gostava. Ele achava uma coisa ridícula. Que é coisa da geração dele, é normal. Mas depois que ele presenciou o primeiro show ao vivo, mudou a cabeça dele. Então, desde que eu vi esse exemplo do meu pai, cara, eu tenho na cabeça o seguinte. Nada é igual a assistir um show ao vivo de luta livre. Você só vai saber o que é luta livre de verdade indo assistir ao vivo. Você só vai curtir a luta livre de verdade indo assistir ao vivo. Por mais que tenha TV, por mais que tenha tudo, cara, nada se compara a assistir a luta livre ao vivo. Por isso, nesse sábado, galera, se vocês querem curtir a luta livre de verdade, se vocês são apaixonados por esse esporte, vá curtir ao vivo. Porque todos nós da BWF estamos preparados para dar um show para vocês. A gente não treina à toa, a gente não corre, além da nossa vida pessoal, para fazer a luta livre aqui, à toa não. A gente quer que cresça, só que para crescer a gente precisa do apoio de vocês. E isso é uma coisa que eu vejo em várias pessoas que não conheciam a luta livre, mudar a concepção por assistir um show ao vivo. Você, como no sábado, você disputa o cinturão sul-americano e pode se sagrar campeão no mesmo dia, na mesma noite, porque o show vai ser o torneio. Você, como campeão, qual o campeão que você vai ser se você for ganhar esse título? Um campeão que defende muito, um campeão que é difícil de ter uma chance contra você? Qual seria o... porque vai ser o meu primeiro título no solo, né? Sim, vai ser o meu primeiro, mas, cara, eu simplesmente, como eu sempre fui a minha carreira inteira, eu sempre vou estar pronto para lutar. Quer disputar o cinturão? Venha, lute. Só que dê o seu máximo. Porque se eu ganhar esse cinturão, para tirar ele de mim, vai ter que dar o sangue. E muito sangue, cara. Porque ele vai representar mais do que o cinturão para mim. Tem algum lutador que você gostaria de enfrentar fora do país, já que o título é sul-americano, né? Alguma luta dos sonhos contra algum latino, sei lá, qualquer pode ser, Estados Unidos também, qualquer um. Ah, cara, latino, pelo que eu acompanho, cara, eu gosto do trabalho do Rush. Adoraria fazer uma luta com o Little Cholo. Eu gostaria de enfrentar o Ed Vergara, se ele retornar um dia aqui para o Brasil. Tem um extra-large. E gostaria de enfrentar novamente o Kaiser. Legal. Vou fazer uma pergunta aqui do Christian. Se você chegar na final, o que você quer entrar na final e derrotar para ser campeão? Cara, a final, eu não tenho pretensões de adversários. Porque da mesma forma que eu vou dar o meu melhor, eu quero enfrentar quem esteja dando o mesmo. Porque eu não gosto de lutar com pessoas que vão dar desculpa. Eu não gosto de lutar com pessoas que vão querer passear porque estão cansadas ou porque não estão realmente se importando pelo que estão disputando. Então eu quero enfrentar um lutador que esteja no mesmo foco que eu. Para dar o melhor dele em cima do ringue. E aí sim, a gente vai poder coroar o verdadeiro campeão. O cara que realmente quer esse cinturão. A gente já está chegando no final de 2020. Foi um ano difícil, né? O que você projeta? É claro que no sábado você quer se tornar campeão. Mas o que você projeta para 2021, para esse finalzinho de 2020 também? E vamos ter BWF na Band logo? Se Deus quiser, cara. A gente está correndo atrás disso. A gente quer muita luta livre para o ano de 2020. A gente está com muitos projetos rolando por aí. E a gente está correndo atrás para que eles se concretizem. E assim que eles se concretizarem... Meu, galera, dá apoio. Vai nos shows. Acompanha. Porque vocês só vão ganhar com isso. Porque a luta livre brasileira crescendo abre o olho, não só para nós do Brasil. Abre o olho do mundo inteiro para olhar para cá. Para ver que aqui tem público. Para ver que aqui tem qualidade. E em termos pessoais, cara, eu pretendo melhorar muito. Principalmente minha parte física. Que é um projeto que eu já tenho montado. Que é um projeto que eu pretendo seguir. Que nos últimos anos o que me atrapalhou muito foram as lesões. Mas se Deus quiser, agora, esse ano que vai entrar, não vou ter esses empecilhos. Se Deus quiser, eu vou entrar como campeão. E como campeão sul-americano, eu pretendo garantir grandes lutas. Não só para a BWF, mas como para vocês. E fora isso, cara, o projeto maior mesmo é consolidar a luta livre na TV. Porque é isso que a gente está precisando. Cara, eu tenho que te perguntar uma coisa. Chamam o Colossus de Dantinho. O que você acha disso, cara? Cara, foi uma brincadeira que começou na academia. Porque quando ele entrou na BWF, ele realmente lembrava um pouco o novo quando eu entrei. Virou uma brincadeira de academia que acabou indo para o show. No dia que ele estreou, a galera começou a gritar. E pegou, né, cara? Porque, querendo ou não... Chamaram muito assim também porque eu corri muito para ajudar o Dantinho a virar lutador. Até eu não consigo chamar ele de outro jeito, o Colossus. Porque ele é um garoto muito dedicado. Ele merece estar onde ele está hoje. Ele está correndo atrás para ficar melhor. E quem sabe um dia a gente lute de novo. Ele num patamar um pouco maior do que ele está. Para a gente realizar mais um grande combate. Porque os dois combates que a gente tem, tanto de estreia dele, quanto o último que a gente teve no Telecatch, foram dois excelentes combates. Eu almejo um futuro muito brilhante para ele. E espero que ele cresça. Continue na garra que ele está. Porque, meu, ele está fazendo de tudo para melhorar. de tudo para crescer. Convido a galera, manda uma mensagem para ir para o show ou para assistir na TV convocado para lutar nesse sábado. E por que vai ser um show legal? Porque a galera tem que ver. Galera, sábado não vai ser apenas um simples show. Vai ser um convocados para lutar. Valendo o cinturão sul-americano. Cara, todos os lutadores estão... Cinturão. Loucos, né, Cinturão. Cinturão. Não percam esse espetáculo. Principalmente se vocês puderem ir ao vivo. Porque vocês não vão se arrepender. Vocês vão curtir para caralho. Eu falo o palavrão mesmo, porque é o que vai definir isso. Todos da BWF estão trabalhando muito para isso. Isso não é só o Dante lutador falando. É o Dante... Sou eu como pessoa. E quem não puder ir assistir, acessa lá a WATV, que vocês vão curtir ao vivo. Vai ser um grande espetáculo. Isso não só eu estou garantindo como a galera da BWF está garantindo. Então, vou chamar o Albert de novo. Agradeço pela presença, mando um recado final aí. E convido também para voltar para uma live só com você, para falar da sua carreira, falar de luta livre também. Muito obrigado. Claro. Com certeza. De preferência, se puder ser numa sexta, porque de quinta-feira é complicado para mim por causa do serviço. Hoje é que eu tive que dar uma correria louca para conseguir entrar nessa live. Mas com certeza a gente vai fazer sim. É uma honra estar participando com vocês. Me sigam no Instagram, que é ozod.dantebwf Agradeço muito o apoio de todos os fãs, tanto para mim quanto para a BWF. Continuem assim, porque é isso que faz a gente crescer, é isso que nos inspira a melhorar. E sábado não percam, cara, porque provavelmente vocês vão ver o Dante campeão sul-americano. Muito obrigado. Até a próxima. Valeu. Então, esse foi o Dante. E vamos... Vou tentar de novo.